Esta é a primeira vez neste ano que a Polícia Civil realiza a operação presença em Tubarão. Durante esta manhã, o helicóptero da guarnição vindo de Florianópolis sobrevoou áreas consideradas de risco no município. Foram feitos diversos voos. A intenção dos agentes que acompanharam a ação é fazer um novo mapeamento geográfico do local. É uma ação da Polícia Civil que visa prevenir, mostrar a força da polícia e auxiliar no serviço de investigação que está sendo feito dentro dessas comunidades. A operação deve se repetir no fim deste ano. Além de remapear as áreas de risco da cidade, a ação também facilita o trabalho dos policiais durante incursões por estes locais. Além de agilizar o processo, inclusive de investigação, ele alcia na área operacional, conferindo segurança aos policiais que ingressam em áreas de risco. Sabendo que há uma cobertura aérea e que vai proteger o policial quando ingressar em eventual confronto com bandidos do local. Além da operação realizada em Tubarão, a Polícia Civil também fez uma ação em Sangão. O objetivo é diminuir os casos de assaltos registrados no município. No local, um adolescente suspeito de cometer os crimes foi preso. O resultado foi bem produtivo. Conseguimos realizar cumprimento de mandados de prisão, recuperação de motocicletas com sinal de adulteração e alguns objetos que estão sendo verificados. Verificaremos a procedência. Acredito que o resultado vai ser produtivo agora para a sociedade.